Fala galerinha ligada no canal, tudo beleza? Maravilha, maravilha mais uma vez aqui com vocês. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vim falar aqui para vocês aquilo que eu já havia comentado no outro vídeo, quando eu fiz um vídeo sobre este menino aqui, o Selenia 5W30, o novo Selenia do rótulo azul, Selenia Perform, um óleo totalmente sintético, a PISN, em que este outro aqui talvez seria descontinuado ou não, porém eu tinha ficado sabendo que ele não seria descontinuado, ocorreria algumas mudanças com respeito a homologações e conforme o meu dito, ocorreu aí, depois eu vou deixar o zoom do rótulo de trás, que não dá para ver aqui, está dando um pouco de reflexo, mas no fim do vídeo vou deixar o zoom para vocês, onde que indica que este produto perdeu as homologações, ele não tem mais as homologações Ford nem Renault, ele passou a ter a especificação a ceia A3B4, que ele já tinha uma ceia, porém ela foi alterada e continua agora com a PISN igual a este daqui, ambos aí produtos totalmente sintéticos e a diferença basicamente são essas especificações, esse produto aqui voltado mais para os motores, onde que se recomendam especificações a ceia europeias, tá ok? E este daqui para a linha asiática, tá? Linha mais americana, digamos assim, onde que tem o API, tá? Obviamente que eu tenho que comentar nesse vídeo aqui com vocês que as normas a ceia, tá ok? Comparativamente a API, em nível de motores de veículos, motores leves, gasolina, álcool, GNV, são mais exigentes do que a linha API, tá? Isso é fato, até no curso que eu tive de lubrificantes, fiquei conhecendo um pouco mais com respeito ao nível de exigência dessa especificação a ceia, que ela é muito superior ao nível do API. Infelizmente eu não tenho como mostrar para vocês aqueles gráficos que a Lubrizol disponibilizava, ela retirou da linha automotiva, né? Da linha de veículos leve, as especificações API, para a gente fazer um breve comparativo entre a API e a ceia, né? Ficaria legal para demonstrar para vocês, mas infelizmente ela retirou lá, só consta apenas as especificações a ceia, beleza? Então fica aí, se você já utilizava esse produto aqui, né? Se você tinha um Ford ou de repente você tinha um Renault que atendia a especificação, você pode continuar utilizando, você já conhece o produto, porém ele não mais atende as homologações. Por que ele não atende as homologações? A gente tem que perguntar para a Petronas, mas eu acredito eu, tá galera? Que muito provavelmente ela deixou de colocar essas homologações, né? Porque tem que pagar e de repente para tornar o produto mais competitivo, em termos de valores, ela deixou de ter esse custo para ter essas duas homologações, deixou o produto ali, digamos, somente com a API e a ceia, né? Que ela optou em estar recomendando para esse produto e esse daqui apenas aí o SAC GF5 e a PISN. Vamos encerrando esse vídeo por hoje, tá galera? Vim aqui somente para trazer essa informação para vocês, né? Chegou esse produto aqui para nós aqui na Lubicar, né? Já com rótulo novo, então resolvi fazer esse vídeo comentando algo que eu já havia falado anteriormente, mas vim trazer informação aí, né? Na verdade aqui para vocês com respeito a qual é a homologação que ele ficou e espero que vocês tenham gostado, obviamente. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no nosso canal, né? E conhecer um pouco mais desse universo de lubrificantes e espero que vocês também ajudem o nosso canal, né? Divulgando com seus amigos nas redes sociais, compartilhando com seus amigos, deixe um joinha aí para nós, isso ajuda bastante a divulgação no nosso canal também, beleza galera? Então até o próximo vídeo, um abraço, fui!